Técnicas para a construção do conhecimento. Parte 3. Autoavaliação. Você costuma se autoavaliar? A avaliação ela ocorre no seu dia a dia, ao final de um mês, ou aquela famosa autoavaliação no final de um ano, que a gente planeja novas ações, se propõe a mudar. Provavelmente se você é dessas pessoas que deixa para avaliar só lá no final do ano, você até cria novas metas, se propõe a fazer diferente, mas o plano fica geralmente na gaveta e não é atingido. Por quê? Porque a autoavaliação ela deve ser recorrente, ela não deve ser ao final do processo, e sim ao longo do processo. Autoavaliação deriva de avaliar, que significa verificar. E eu não verifico só no final. Verificar é acompanhar. Avaliar não está relacionado a dar uma nota. Verificar está relacionado ao processo como um todo. Está relacionado a olhar para si mesmo. Autoavaliação. Me avaliar. Verificar ao longo do meu dia. Tirar um momento de reflexão. O que que estava bom? O que que pode ser melhorado? O que que eu preciso fazer de diferente amanhã? Só assim eu vou criar o que? Um processo cíclico de desenvolvimento contínuo e satisfatório. Fazer das boas conquistas um hábito. No contexto de estudar e aprender, autoavaliar significa verificar durante o processo se eu estou tendo aprendizagem. Ou seja, se o que eu me propus a estudar, eu aprendi. Estudar para aprender, para construir novos conhecimentos, para ressignificar, quando necessário, conhecimentos pré-existentes. Certo? Nesse sentido, então, falar em autoavaliação é uma necessidade que nós temos na sociedade de hoje. Nós temos falado que o desenvolvimento não nos limita mais ao conceito de ter um certificado, ter um diploma, não. Eu preciso saber. Questões de competência, saber fazer, saber ser. Eu só posso ter atitude como? Se eu tenho habilidade. Vou ter habilidade quando? Se eu tiver o conhecimento. Então, não importa mais a certificação em si e por si só. E nesse sentido, a autoavaliação é fundamental. É uma necessidade da sociedade atual. Olhar para você e perceber se você está no caminho que deseja alcançar o resultado. A educação, ela é, sem sombra de dúvida, uma impulsionadora de resultados. Então, se você pensa num contexto maior de estar o quê? De estar conquistando uma remuneração dez vezes maior, no mínimo, dez vezes mais você precisa estudar. É uma relação diretamente proporcional. Qualidade de vida, onde é que a gente vê a qualidade de vida? Naqueles que têm mais estudo ou naquele pobre, miserável, que não sabe ler e escrever? Infelizmente, nós precisamos agarrar as nossas oportunidades e fazer dos momentos de estudo um momento de celebração. Porque você tem essa oportunidade. Você escolheu se desenvolver. Então, não basta apenas estar lá no seu quartinho, na sala da universidade, na biblioteca. Não, é preciso estudar para aprender. Sendo assim, é preciso sair de uma postura de codificador e atuar como leitor. Leitor é aquele que ler compreende, porque ele abstrai, ele traz significado para a leitura. Certo? Sendo assim, a autoavaliação corresponde ainda à sua responsabilidade. Se autoavaliar é perceber se você realmente está entregando o seu melhor. É identificar fraquezas, limitações, mas também as potencialidades. Valorize e celebre as potencialidades, mas reconheça as limitações e saiba onde que você pode entregar mais. Vou deixar algumas dicas para você, para você trabalhar a autoavaliação relacionada ao seu estudo e aprendizagem na educação à distância. E eu sugiro que você pode aplicar isso na leitura de um livro, numa prática de sala de aula presencial. No seu trabalho, como? Defina qual o objetivo do estudo de um determinado capítulo. Então, de um determinado trabalho, por exemplo, você hoje foi para o trabalho, qual é o objetivo? Você está estudando uma disciplina, qual o objetivo? Você foi para a sala de aula presencial, qual o objetivo? Você está lendo uma determinada unidade de estudo, está assistindo essa videoaula, qual o objetivo? A partir do objetivo traçado, faça uma autoavaliação no final. Se você traçou para a nossa disciplina, analise ao final da disciplina se aquilo que você tinha por objetivo, você atendeu. Se não atendeu, se algo ficou um pouco obscuro, não estava claro e você precisa buscar complementação, ou se você não estava realmente ali presente. Estava assistindo essa aula, por exemplo, e mexendo no celular, sentado na sala com a televisão ligada. Mesma coisa para o seu trabalho, para a universidade, dou aula no presencial e hoje é super comum. O aluno está lá de corpo presente. Por isso que eu digo, é possível ser real no virtual? Sim. Às vezes eu tenho um aluno mais presente aqui e você está mais presente comigo do que o meu aluno que está no presencial. Porque às vezes ele está lá no presencial e ele está no celular. Daí quando você fala, olha, tem que entregar uma atividade e bater aquele desespero. Que atividade? Como? Já aconteceu com você? Pois é, acontece comumente comigo. Certo? E por que eu tenho esse desespero do meu aluno? Porque ele não estava ali. Fazer uma autoavaliação significa você analisar se realmente teve algum limitador e você precisa ir atrás de outros elementos para te ajudar. Ou se você não entregou o seu melhor. E por isso que eu digo, essas duas questões elas vão te ajudar numa autoavaliação em qualquer área. Tá? Inclusive na área pessoal. Qual a proposta do seu relacionamento? Olha no final do dia o que aconteceu. Realmente não deu certo ou você não se dedicou? Naquele momento que era preciso um pouquinho mais de compreensão, parceria, tolerância. Se autoavaliar não é se autopunir, mas é saber que a gente pode melhorar sempre. Nós vivemos num processo de desenvolvimento contínuo. Nós estamos numa sociedade baseada no conhecimento. Então, naturalmente, se você se propõe a estudar, se você se propõe a trabalhar, busque o resultado. Se você se propôs a estudar, o resultado é a aprendizagem. Se você se propôs a trabalhar, é entregar aquele serviço e no final do mês receber a remuneração. Se você se propôs a ser pai, a ser mãe, assuma essa responsabilidade. Não deixe para brincar depois. Separe dentro da sua rotina um espaço para isso. Senão você corre o risco de querer brincar ao momento que ele não quer mais brincar. Ele quer ir para a universidade, namorar. É importante ter esse equilíbrio, estar sempre se autoavaliando. Na questão de estudo é fundamental, independente da modalidade. Porque, como eu falei, muitas vezes a gente vai para a sala de aula e não está de corpo presente. Não está ali conectado com aquelas informações. E daí o que acontece? Eu perdi meu tempo. Eu digo assim que a gente sempre tem oportunidade de ganhar. Mas, às vezes, a gente escolhe perder. E perde o tempo, porque estava lá olhando, às vezes, as redes sociais, onde você não vai ganhar nada. Porque nem a leitura que você está fazendo ali traz significado para a sua vida. Certo? O grande desafio nesse movimento é que você tenha autonomia. E você pode tanto se libertar quanto se sabotar. Qual você escolhe? De que forma você quer seguir a sua vida? Por que você está estudando? É na busca do desenvolvimento? Então, se você está aqui, você deve estar de corpo presente. E se você tem dificuldade de concentração, retome lá na nossa aula de concentração. Veja algumas dicas. Promova movimentos que te dê prazer. Não importa se você ir estudando. Por que a pipoca é feita somente para a hora do cinema? Faça uma pipoca e deixe ao seu lado para estudar. Busque elementos que favoreçam o seu bem-estar, mas na busca do seu desenvolvimento. E daí eu vou deixar para você, então, algumas estratégias que vão ajudar você a estudar e conquistar, né, realmente um processo de conhecimento. Um processo de aprendizagem, conquistar novos saberes. Essas dicas que eu vou dar ajudam tanto na concentração como no resultado, certo? Então, integre ela na sua rotina. Rotina de estudo, porque nós estamos falando no estudo enquanto um elemento que impacta em todas as demais áreas. Então, no momento de estudar, leia, faça as anotações, agrupe significados, utilize mapas mentais ou conceituais para organizar a abstração do que você se dedicou, separou ali uma hora, duas horas, três horas. Mapeie. A partir do momento que você consegue mapear, você conseguiu aprender. Você estudou e aprendeu. Ler, anotar, utilizar recursos, marcadores de texto, post-it, destacar, destacar conceito, grudar num quadro. Identifique qual a melhor técnica que vai te ajudar. Mas faça acontecer, você é o responsável pelo seu desenvolvimento, certo? Planeje as atividades de acordo com o seu tempo. Não queira fazer a gestão do tempo, a gestão é das atividades. Esse é o grande segredo dessa nossa disciplina. Muitas pessoas hoje começam a procrastinar. E muitas vezes é porque as atividades que elas colocam não cabem no dia. E não porque ela faz questões erradas, gasta muito tempo, às vezes, com redes sociais, atividades circunstanciais. Às vezes não é esse o problema. Ela acha que é um super-herói. Ela pode estar em três trabalhos ao mesmo tempo, cuidar de dois filhos, estudar, fazer idiomas, ir para a academia. E é claro que não dá para fazer tudo isso. Até posso fazer ao longo de uma semana. Então, eu vou segmentar, eu vou para a academia dois dias, eu vou para o idioma dois dias, eu vou estudar na minha rotina uma hora por dia. Então, é colocar de forma que realmente eu faça a gestão das atividades. Olhe para ela como ela realmente tem que ser. E de forma que eu atenda. Voltamos ao exemplo, eu posso ler 100 páginas em 5 horas, você pode levar 2 horas, está tudo bem. O importante é que nós dois estamos fazendo, só que eu preciso respeitar o meu limite. Não adianta eu colocar 2 textos para ler em 4 horas, que eu não vou conseguir, se eu levo 5 horas para ler um só. Então, se conhecer, analisar suas potencialidades e seu limite, é potencializar o seu processo de ensino e aprendizagem. Porque o que acontece? Quando você sobrecarrega, você acaba deixando de lado o quê? Ah, deixa o estudo para depois, deixa o estudo para depois. E quando a gente fala de educação à distância, você é o protagonista dessa jornada. Não que na educação presencial você também não seja, mas na EAD, se você não é, você tem que aprender a ser. Porque é você que vai fazer a gestão de todas as tarefas. Se você estiver cursando duas disciplinas, tiver prova semana que vem, tiver atividade para entregar, você que vai colocar essas atividades dentro do seu planejamento. Então, se você não sentar antes e planejar, quando chegar na véspera da prova, você vai colocar a mão na cabeça e pensar, e agora? Tenho duas provas amanhã. E claro, não vai dar tempo. Tá? Então, faça este movimento, esta rotina ser prazerosa. Não pense que você é um super-homem ou uma super-mulher. Nós somos seres humanos. Nós temos limites e temos necessidades. Então, atenda também esses limites e necessidades e procure colocar dentro da sua rotina os elementos necessários que te permitam ter o equilíbrio, de modo que você vá estudar e tenha o prazer. Se autoavaliar é se autoconhecer, que por sua vez é uma oportunidade de refletir sobre os seus atos e modificá-los sempre que necessário, buscando o quê? Conquistar o resultado que você deseja. Essa é a minha grande mensagem pra você nessa disciplina. Estudar e aprender é dar significado para aquilo que eu estudo. Certo? É construir conhecimento. É reconstruir alguns conhecimentos pré-existentes. Ou até mesmo desconstruir algumas questões. O importante é que você dê significado e não seja um decodificador apenas de informação, de vídeo-aula. Não é essa a nossa proposta e nem esse o seu desafio. A partir do momento que você reconhece que o desenvolvimento é importante pra sua trajetória, você assume o papel que essa trajetória exige. Um papel responsável e ativo. Fazer a autoavaliação é fundamental para que você tenha sucesso. Os outros elementos aqui explicados ao longo da disciplina são recursos que vão te permitir fazer a gestão melhor das suas atividades, reconhecer o que realmente é importante, colocar o que é importante a partir do foco e daí poder eliminar aquilo que é circunstancial, por exemplo. Trabalhar com agendamento pra você visualizar, perceber que não é um super-homem, nem uma super-mulher. Não dá pra colocar mais do que 24 horas de trabalho num dia, porque o dia só tem 24 horas. Então, o desafio é fazer a gestão das ações, das tarefas e não do tempo. Ele é igual pra todos. E como é que a gente faz isso? Pela autoavaliação, pelo autoconhecimento. Então, aproveite esse momento e reflita. Como está o seu dia? Suas atividades prevê o atendimento dessa necessidade de desenvolvimento? O que você precisa realocar? Aonde que você pode mexer para integrar na sua rotina, mudar algum hábito, talvez? E criar o hábito do estudo. Estudar é desenvolver-se. Desenvolver-se é buscar o sucesso. É realizar-se, sentir-se pleno, porque conquistou aquilo que se propôs. Grande abraço e até uma próxima oportunidade.